Cocomelon Olá! Você tá pronto? Bora dançar! Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Eu não sei porque eu tenho, mas que bom que eu tenho um Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Cociguinha, coceguinha, risadinha, risadinha Engraçadinho, bonitinho, umbiguinho eu vou rir Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Eu não sei porque eu tenho, mas que bom que eu tenho um Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Uns pra dentro, 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 outros pra fora, fora, fora Engraçadinho, bonitinho, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Eu não sei porque eu tenho, mas que bom que eu tenho um Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Engraçada, ada, ada, a barriga, rica, rica Engraçadinho, bonitinho, umbiguinho eu vou aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Eu não sei porque eu tenho, mas que bom que eu tenho um Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Eu não sei porque eu tenho, mas que bom que eu tenho um Barriguinha, barriguinha, umbiguinho aqui Tchau, tchau.